E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero trazer aqui no canal uma dica muito simples mas que muitos usuários tem dúvida e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo nele você vai aprender como é possível colocar uma música como toque de ligação em qualquer celular melhor de tudo, que nós não vamos utilizar nenhum aplicativo para fazer isso tudo dentro das funções do sistema então é uma dica básica para usuários básicos do Android se você é um usuário avançado, eu quero agradecer por você ter abrido esse vídeo nos vemos em um próximo vídeo agora você que tem essa dúvida e quer saber como fazer fica ligado nessa dica e aprenda então em mais um vídeo passo a passo aqui do canal vamos lá para colocar uma música como toque de chamadas no seu celular nós vamos mostrar dois métodos o primeiro é pelas configurações do Android então como é que você faz? você abre a drawer de aplicativos vai até as configurações aqui pessoal você vai procurar por som ou som e notificações isso vai variar muito de acordo com cada aparelho mas você busca pelas opções de som aí você desce, aqui você tem o volume do toque então de preferência você deixa lá no máximo desce aqui então em toque de telefone você vai tocar aqui então você vai procurar pela parte que vai mostrar para você adicionar uma música do seu celular ou então localizar, encontrar, qualquer coisa do tipo no meu caso é a primeira opção tom de chamada local ou seja, para escolher uma música no armazenamento do meu dispositivo eu toco nessa opção ele automaticamente já vai abrir todas as músicas que eu tenho no celular dá uma olhada só aqui está todas elas então o que eu vou fazer? eu vou tocar na música que eu quero colocar como toque posso voltar agora e já está definido como toque de ligação a música que tinha lá no armazenamento do meu celular então não utilizei nenhum dos toques que já vem aqui pré-definidos de fábrica com este meu aparelho e a segunda forma de você colocar uma música como toque de chamada no celular é pelo aplicativo de discador então você abre ele aí no meu caso esse aqui é o meu discador é o que vem de fábrica com o meu aparelho você vai abrir o teu aí você vai ir até as configurações isso depende de cada discador né depois você vai ir até as configurações gerais e aqui você tem sons e vibração e depois você vai tocar em toque do telefone aí você vai para a mesma parte que nós mostramos anteriormente no qual você vai clicar aqui para definir então uma música como toque de chamada então você vai ir até a opção adicionar e vai colocar lá se a sua tiver também essa opção você pode definir um toque diferente para cada número que você tem no aparelho caso você tenha dois números então aqui no caso está o cartão 1 né e depois o cartão 2 que no caso não está sendo utilizado mas eu poderia clicar também e adicionar música diferente como toque de chamada no meu aparelho então eu queria apresentar para vocês essas duas dicas para você encontrar as opções para mudar o toque de chamada e colocar uma música no seu celular fica bem simples mas que muitas pessoas tem dúvida e eu queria ensinar nesse vídeo bom pessoal então esse foi mais um vídeo eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa o gostei aqui embaixo compartilha com seus amigos e também se inscreve no canal mas não precisa sair do canal não porque tem mais de 3 mil vídeos te esperando aqui para vocês então tem muito conteúdo para você aprender muito sobre Android muito sobre tecnologia como Smart TVs maquininhas de cartão e muito mais então é só ficar ligado procurar aí que você vai encontrar muito vídeo de qualidade te esperando nós temos encontro marcado no meu próximo vídeo mas enquanto isso não acontece você também pode clicar em algum dos vídeos que eu estou recomendando aí na tela valeu até a próxima com mais um vídeo e tchau tchau e tchau tchau